Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Dentro de Ti Justo busques a felicidade como ideal de vida. Entretanto, não a procures apenas fora de Ti. Olha para dentro e descobrirás inúmeros fatores que podem Te condurar à plenitude. Tua inteligência pode construir. Tua generosidade pode reerguer. Tua bondade pode consolar. Tua tolerância pode apaziguar. Experimenta vitalizar estas virtudes e encontrarás a felicidade porque quem já aprendeu a construir, reerguer, consolar e apaziguar, aproxima-se naturalmente de Deus. E quem segue com Deus, caminha com a felicidade imperecível. Texto extraído do livro Convites de Sheila Autoria de Clayton Levy Pelo Espírito Sheila Paz e bem